Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e este é o Governo Agora. Viver a rotina de um marinheiro, essa foi a forma divertida que a marinha encontrou para comemorar o aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. Os convidados para viver essa experiência foram pessoas muito especiais. Veja na reportagem de Maurício de Almeida. Conhecer a rotina de um quartel, essa foi a experiência que 250 crianças que possuem algum tipo de deficiência tiveram no SIASC, o Centro de Instrução Almirante Silvio Camargo, que fica no Rio de Janeiro. No evento, um dia de fuzileiro naval e marinheiro, crianças autistas, surdas ou com dificuldades de locomoção participaram de diversas atividades educativas. Elas também conheceram como são treinados os cães da marinha. Se divertiram dentro do barco, como se estivessem em alto mar. Outra atração disputada foram os veículos blindados. No helicóptero, teve fila para entrar e se sentir como um piloto. No treinamento, ainda teve uma oficina de camuflagem, onde os pequenos aprenderam a pintar o rosto como um fuzileiro naval. Claro que não faltou muita brincadeira. E no final, os marinheiros mirins ainda ganharam um diploma de participação. O objetivo da marinha é ajudar no processo de inclusão dessas crianças, se aproximar da sociedade e mostrar que as Forças Armadas estão presentes no dia a dia da população. Elas saem felizes, os pais saem felizes e nós saímos com um sentimento de responsabilidade social mais fortalecido. No sorriso de cada criança, era fácil concluir que o objetivo da marinha foi alcançado. Cláudia levou o filho Mateus, de 13 anos, que é autista. O adolescente interagiu com os marinheiros e assumiu o comando do helicóptero. São outras coisas diferentes e eles têm que ser incluídos, né? É bem legal. Já o marinheiro mirim Isaac, de 7 anos, chegou cedo e participou de todas as atividades, com muita disposição. Eu vi tudo quando estava chegando. Vi canhão, vi caminhão, vi tudo. Gostou? Aham. A partir de hoje, o INSS passa a atender pedidos de revisão de recursos e de benefícios e ainda solicitação de cópia de processos pela internet. A mudança na forma de prestação de serviços tem o objetivo de dar mais conforto, economia e segurança para o cidadão. As solicitações podem ser feitas no site meu INSS ou pelo telefone 135. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto